Oi meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é mais uma quinta-feira, mais um dia de aula de literatura, não é mesmo? E hoje, gente, antes de começar a nossa aula, nós vamos primeiro ouvir uma historinha super legal, tá bom? Então conheçam essa história que logo eu retorno para nós darmos prosseguimento à nossa maravilhosa história do livro O Pequeno Samurai. Então vamos lá? A história de hoje chama-se Qual é a Cor do Amor? Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde, então talvez o amor seria azul, disse o velho e carinhoso avô. Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul, talvez o amor seja amarelo. Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? Será que é amarelo? O leão abriu um olho muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Este sol quente, este sol quente e amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara pousada em cima de uma galha falou. O vermelho é das flores. O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não! O amor não é branco! Disse a zebra. Não! Eu acho que é... O amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. Qual é a Cor do Amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa! Gritou o flamingo. Não! Não pode ser! O amor deve ser laranja, como o pôr do sol, a tardezinha. Desanimado e cansado, ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com as suas pernas compridas e passou pela zebra, na beira do rio. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol e o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens e até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote, é tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda cor. É tudo, em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontrou o amor. Fim. Prontinho, meus amores. Agora vamos retornar à nossa história. E aí quem leu os capítulos anteriores que eu passei na aula passada observou lá que o Iúde conheceu outras pessoas lá no barco, no navio. Conheceu também um peregrino que falou coisas muito importantes sobre nós apreciarmos a nossa vida e ver que tudo é um presente que a vida nos dá. E aí é um momento muito bonito da história, não é mesmo? Também foi falado sobre as pegadas que deixamos no mundo. Esse capítulo me fez lembrar bastante sobre aquele vídeo que nós fizemos para vocês sobre o meio ambiente. E aí naquele vídeo a gente fala qual é a marca que você quer deixar no mundo. E aí nessa parte do nosso capítulo do livro nós conseguimos ver uma analogia também parecida. Só que agora estamos falando de pegada. Porque onde você pisa, você deixa a sua pegada, você deixa a sua marca no mundo. E aí qual é a pegada que você quer deixar para o futuro, para as outras pessoas que estão no nosso mundo. Então é uma reflexão muito importante, não é mesmo? Agora vamos lá para a página 41, para nós continuarmos a nossa leitura, tá bom? Então capítulo 7, já estamos quase finalizando esse livro, não é mesmo? Então olha só, chegamos ao Ceilão, que é uma ilha tropical lá da Índia. O monge juntou as mãos e se curvou em despedida. O comerciante deu um tapinha na minha cabeça e disse que eu era um bom garoto. Foi uma pena que o navio só passou por ali para deixar alguns poucos passageiros. Gostaria de ter visto a pegada do Buda com o monge e a pegada de Adão com o comerciante. O capitão disse que não precisava me preocupar com as pegadas, porque pegada era passado. O importante era prestar atenção no passo que eu estava dando hoje. Sim, capitão, respondi. Olha lá, Yuditchen, o capitão já era meu amigo e podia me chamar assim. No horizonte, é a ilha Maurício. Oba, comemorei, mas não vamos para lá. Que pena, você sabia que nessa ilha havia um pássaro chamado Dodô? Era um pássaro bem grande, quase da sua altura. Tinha um bico grande e arredondado na ponta. Era gordo e não conseguia voar. Parece um pássaro engraçado. Eu gostaria muito de ver um Dodô, eu disse. Uma pena, nem eu vi um Dodô de verdade. Só em pintura, eles não existem mais, o capitão disse. Por que não? Os homens acabaram matando todos os Dodôs. Ah não, que coisa triste. Por que mataram os Dodôs? Eles eram pássaros bobos, porque na ilha não havia predadores para eles. Quando os homens chegaram à ilha, acabaram matando esses pássaros para comer e usar as suas penas como enfeites. Além disso, alguns animais domésticos que vieram com esses homens atacavam não só os Dodôs, como também os seus ovos nos ninhos. Sabe, capitão, eu acho que bobo é o homem que fica destruindo as coisas da natureza. E o de tem razão, viu gente? O capitão concordou. O tempo passou e outra ilha surgiu no horizonte, Madagascar. Vocês conhecem essa, não é? O capitão disse que ali existiam lêmures, animais que pareciam macacos com focinhos de raposa, grandes olhos e caudas bem peludas. Eu gostaria de ver um lêmure antes que o homem acabasse com eles também. Mas o navio não ia parar lá. Fiquei rezando para que os homens não matassem os lêmures. Capitão, eu acho que de vez em quando o homem precisa olhar para as suas pegadas. Como assim, Yuditian? Se o homem pisou errado no passado, o erro vai estar marcado na pegada. Assim, pode evitar o mesmo erro, dando o próximo passo com mais cuidado. E isso é uma grande realidade, não é mesmo? Meus amores, nós vamos parar hoje por aqui. A missão de vocês é realizar a leitura das páginas 45 até a 48, tá bom? E aí na próxima aula a gente comenta sobre esse capítulo que vocês vão ler. E aí falamos também sobre o próximo, ok? Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!